O que minha mãe fez ou deixou de fazer não é da sua conta. Isso fica entre eu e ela. Ela morreu. Olá, inscritos do canal Caçadores de Cidão. Meu nome é Paulo, hoje estou aqui para falar sobre a série Maldivas, original Netflix, dirigido pelo cineasta José Alvareca Jr., criado pela atriz Nathalie Klein, que está no elenco. A história agindo em torno de quatro mulheres, sendo que uma delas, Bruna Marquezine, vai tentar descobrir através de um condomínio, que dá o nome à série, o assassinato da sua mãe, interpretado por Vanessa Gerbelli. Nesse condomínio gira várias outras tramas, entre as quais podemos destacar as outras protagonistas. Além da Nathalie Klein, que faz também a narradora, temos a Manu Gavassi, Sharon Menezes e Carol Castro. Ambas em plena sintonia com o elenco. O que me impressionou foi exatamente como o diretor José Alvareca Jr., que já teve experiências com comédias, como o Dom Mais, consegue trabalhar muito bem a personalidade de cada uma das protagonistas. E a história realmente é muito divertida, mostrando o dia a dia, dentro desse condomínio, aquela figura e fundo, que a gente pensa que as pessoas estão morando dentro de um condomínio agradável. E elas estão vivendo uma vida de rei, a gente vê os percalços, principalmente na personagem da Carol Castro, seu marido, que está com a tonozeleira eletrônica, em razão dele fazer várias falcatruas. Tem também uma boa dose de drama, principalmente na interação entre a Bruna Marquezine e a Vanessa Gebelli, aqui repetindo a parceria que ambas fizeram na novela Mulheres Apaixonadas, que faziam novamente mãe e filha. E é muito bom esse reencontro, ou seja, a química entre elas ainda existe. E além, é claro, de outros personagens secundários também, que conseguem trazer relevância à trama. Eu gostei muito, foi uma grata surpresa, igual que eu falei, o time estabelecido pelo texto e pela direção. Ambos se casam, vamos esperar se tiver uma segunda temporada de Maldivas, que eu acho também que é uma ótima pedida também para séries nacionais. A Netflix está, como outras empresas do streaming, aderindo muito ao material nacional. E Maldivas entrega tudo isso, comédia, um pouco de policial, drama, ou seja, todos os ingredientes para quem gosta de uma boa série com um DNA bem nacional. Tá certo, pessoal? Maldivas já está na Netflix. Forte abraço e fique atento às dicas do canal Caçadores de Cinema. Sinceramente, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Quem você diria que é mais próxima da Patrícia? Raiz. Cate. Mortícia, a mortícia é mais próxima. O que você está procurando? Os cheques do condomínio.